Enquanto para alguns se tornar vegetariano é um desafio, para outros acaba sendo uma coisa muito fácil. Meu pai foi vegetariano por um bom tempo. Na época que ele era macrobiótico, ele seguia uma alimentação bem restrita, assim, numa época. Mas quando eu nasci, ele já não era mais. Então eu cresci numa casa que tinha arroz, feijão, carne. E se não tivesse carne, as pessoas falavam, tá, mas está faltando alguma coisa. Essa era uma curiosidade que eu tinha, tá, Bela? Como é que foi isso, se despertar para você? Eu me abri para o vegetarianismo depois que eu comecei a praticar yoga, que foi muito por influência também do meu pai, do estilo de vida que ele levava. Eu lembro quando eu comecei a praticar yoga, ele me deu um livro que me transformou a minha vida, que foi a autobiografia de um yoga. E aí eu comecei a mudar a minha alimentação de uma maneira muito natural, muito orgânica. Eu tinha 14 para 15 anos. Adolescente. Super adolescente, exatamente. Eu lembro que eu, assim, o que eu gosto de falar é que não foi uma mudança muito brusca, no sentido, vou cortar a carne da minha vida. Foi algo assim que o meu corpo já não estava aceitando aquele alimento, já não estava me fazendo muito bem. Eu me via, me sentia melhor sem a carne, sem produtos ultraprocessados e algumas outras coisas. E é importante esse autoconhecimento, né? Da gente se ouvir, da gente entender o que funciona melhor para a gente e tal. E aí, mas tiveram dois momentos na minha vida que a carne me fez falta, que foi na gravidez. Olha que loucura! Sobre gestação vegana, né? Na gravidez, gente do céu, veio uma vontade louca, assim, de comer carne. E por certeza... Nas duas? Nas duas. Nas duas. Nas da flor, eu cheguei a comer carne, algumas vezes, acho que na gravidez inteira eu comi umas três, quatro vezes. Nas do nino, eu só comi peixe, mas eu precisava de uma proteína. Eu sentia, assim, né? Precisar, você não precisa, mas eu quis, né? Eu me abri para isso. E aí, eu eduquei, né? Os meus filhos, criei os meus filhos vegetarianos, que em casa não tem, né? Não entra carne, então cresceram assim, mas eu acho que também são seres sociáveis e fora de casa, estão abertos a consumir o que quiserem. Então, saem com os avós, vão comer carne, se quiserem, sabe? Nada é impositivo. Nada é impositivo. Dentro de casa, não tem, mas fora a gente não tem tanto controle assim. Então, e eu acho que o equilíbrio também pode ser importante. E depois eles decidem por eles mesmos se vão continuar ou não, enfim. Mas é legal essa liberdade, né? Assim, acho que você apresentou para os seus filhos esse estilo de vida, né? Eles nasceram, mas também deixa livre, né? Cada um faz as suas escolhas. Eu acho que isso que é o mais importante. E o mais legal é a ciência sendo provada, né? Porque tem uma questão, a gente que está no universo científico também, a gente poder mostrar que a gente não depende da carne. A gente pode ter essa opção e viver muito bem sem ela também. Então, eu acho que isso está sendo muito maravilhoso, assim, a ciência da nutrição e do vegetarianismo e do veganismo. E até aproveitando um pouco de uma questão de experiência gastronômica, que eu sei que você é mestre nisso, né, Bela? Fala para a gente um pouquinho, assim, como é que é compartilhar toda essa questão dessa experiência gastronômica, vegana, vegetariana com a família, para quem mesmo quem não é, né? Eles se arriscam, eles querem experimentar. Conta um pouquinho para a gente. O que eu gosto no vegetarianismo, no veganismo, é porque é uma alimentação inclusiva. Eu tenho restaurante, né, vegano, vegetariana. Ele só não é vegano porque eu tenho dois pratos. Um deles é uma massa que leva ovo e uma salada que tem molho de mel. Mel de abelhas nativas. Mas se não fossem esses dois pratos, ele seria 100% vegano. É, e eu vejo que existe uma... O interessante desse restaurante, enfim, as pessoas vão, querem experimentar, têm muita curiosidade, normalmente saem deslumbradas, né, surpresas no bom sentido, tipo, não sabia que uma coxinha de jaca poderia ser tão gostosa. Mas o melhor são as pessoas, normalmente são mulheres que levam os maridos, meio à força, porque quer, ou quer me conhecer, ou quer experimentar a minha comida, e falam, não, você tem que ir comigo. E você vê no rosto o cara assim, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E depois que sai, fala, nossa, eu estou... Eu me surpreendi, como pode? Eu vim aqui meio de cara amarrada, mas hoje eu saio feliz e quero voltar porque a comida realmente é muito boa. Então, você levar um carnívoro para um restaurante vegetariano é uma forma de você também espalhar conhecimento e eu acho que sempre, né, almoço de família, restaurantes, é importante que tenha pratos veganos e vegetarianos para essa questão da inclusão. a gente fala tanto de inclusão, né, de diversos grupos étnicos, raciais, enfim, outros. Mas a questão do comportamento alimentar também é importante, né, comer é muito social. Então, se você se sente completamente fora, né, fica muito mais difícil da gente aderir a um movimento que socialmente ele é rejeitado. Então, é importante, eu acho, a gente ter essas opções para as pessoas se sentirem incluídas. Então, eu acho que essa é a generosidade do vegetarianismo e do veganismo. Cabe todo mundo. Um carnívoro pode comer pratos veganos. É só você querer. Eu já dei o exemplo dos maridos, né, que vão lá que geralmente... Olha, querendo se defender aqui. São os homens. E não, eu queria validar isso, porque eu acho que se os homens... A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, a gente tem um ambiente extremamente machista. E o que acontece? Um homem parar de comer carne... É diferente. É muito diferente para uma mulher. Então, nós somos vistos, assim... Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito. Não, então, assim, é um bullying muito forte. Eu falo assim, homem vegetariano, vegano, tem que ser muito macho para ser. Porque você sofre muito isso. As mulheres são muito mais avançadas nessa questão. Então, eu acho que se o homem começar a abrir a cabeça para isso, a gente evolui em muitas pautas. Então, eu acho que só isso é muito real. E isso eu vejo no convívio social. Assim, a Bela vai ser muito mais fácil para ela ser vegetariana, vegana, do que se eu tivesse um filho homem. Porque ele vai sofrer muito mais na escola. Entendeu? O Rael vai passar por coisas que talvez a Bela não vai precisar passar. É, eu vejo isso. O meu marido, ele é vegano, também faz um tempo. E, assim, qualquer ambiente que ele tiver, é uma piada. E eu falo que isso não acontece no universo feminino, que é o que ele acabou de falar. Até esperam, né? Das mulheres, assim, não é nada surpresa. Nada surpresa. Inclusive, esperam. Aliás, dica de livro, A Política Sexual da Carne. Sim, qual o nome da... É Carol... Adams. Adams. Maravilhoso esse livro. Ela fala muito dessa... Várias dicas aqui, hein, gente. Dessa questão, inclusive, da virilidade. Homens acham que vão perder a virilidade. Jamais. A sexualidade. Exatamente. Vai ficar afeminado. E as proteínas, Paula Gandin e Bela e Gustavo? Como vocês lidam com essa suplementação? Com essa nutrição? Eu levei pra ele, então, a última vez que a gente se encontrou. Uma carguinha, né, Gu? Eu acho maravilhoso. As proteínas têm tanta coisa pra acontecer. Eu tava, na semana passada, gravando documentário sobre o caju e a Embrapa tá... Eu vi isso, achei o máximo, hein, Gu? E a Embrapa tá trabalhando a castanha de caju, encontrando uma matriz proteica. Ali tem muita coisa pra acontecer. Mas, em 2014, falando um pouco de proteína, quando no nosso primeiro congresso a gente quis falar de proteína vegetal, eu liguei pro Enro Kigami, que é um farmacêutico bioquímico que vocês conhecem, falei, por favor, compara o aminograma, pelo amor de Deus, da proteína de origem animal com a proteína de origem vegetal. E aí, depois de uns cinco dias, ele falou, cara, tá tudo bem. Pode ir e pode falar, pode levar pro congresso que a proteína, ela tá ok pra gente tocar essa discussão. Enfim. Então, acho que tem muita coisa pra acontecer ainda. O Brasil é gigantesco. Então, assim, é uma pauta maravilhosa. Eu, particularmente, sou muito fã do E aí as Proteínas. A gente pode falar de mercado o quanto a gente quiser, mas a essência do vegetarianismo e do veganismo é pensar no todo, nas pessoas, no meio ambiente e nos animais. Então, ou seja, quando a gente fala que aquele mesmo prato ou aquela mesma terra tem um cultivo que conseguiria, de fato, alimentar mais pessoas através de alimentos de origem vegetal, é isso. É a gente combater a fome, combater a desigualdade, entre outras coisas. Eu queria fazer uma observação que vocês fizeram uma ótima curadoria aqui, porque os nossos gatilhos são diferentes e complementares, porque eu virei vegetariana por uma questão de corpo, saúde, bem-estar. Me fazia, eu me sentia melhor sem. E aí a Paula foi por causa dos animais e o Gustavo por causa da cadeia, né, do meio ambiente e tudo mais. Então, e hoje em dia é isso. Que são os três grandes pilares, né? São os três grandes pilares, exatamente.